Canal do Rodrigo Góes, Nicocado Avocado. Vamos? Tô tentando acreditar. Cara, realmente é inacreditável que ele saiu disso para isso. Mano, o cara tava realmente muito gigantesco, velho. Olá, pessoal. Rodrigo Góes aqui. Look at him. Wow, look at him. Nicholas Perry, a.k.a. Nicocado Avocado, perdeu 114 quilos nos últimos dois anos e pegou todo mundo de surpresa porque ele continuava postando vídeos antigos sem ninguém saber. Vídeos gravados há cerca de 24 meses. Cola comigo, eu conto tudo pra vocês. Mano, olha os vídeos que o cara fazia, velho. Isso aí é muito ridículo, mano. O cara era um porpetão enfiando taques no umbigo. Não dá, não, por favor. Nicholas Perry, a.k.a. Nicocado Avocado, é um bom garoto. Hoje, ele tem 32 anos e começou a fazer vídeos no YouTube em 2014. Mas pasmem, ele produzia um conteúdo saudável, vlogs vegan e também conteúdos musicais. Pra quem não sabe, Nic é um monstro do violino. Em 2016, ele se entregou ao Muck Band. Mas como não se entregar? Comer como um animal dá muitos views. Comer como um animal dá muitos likes. Mano, eu sempre tive vontade de saber de aprender a tocar um instrumento. É claro que o sucesso dele não foi à toa. Ele criou um personagem desprezível. Ele amava comida. Ele fazia amor com os fast foods. E a cada dia que passava, ele ficava mais famoso e mais imerso. Mas Nicocado Avocado pregou uma peça em todos nós. Ele apareceu magro. O garoto perdeu 114 quilos. Damn! Isso é extraordinário. Mano, que nojo, velho. Olha o vídeo. Mano, ainda bem que era tudo um personagem, velho. Que eu vi o vídeo desse cara e eu falava Cara, esse cara tá perdido, mano. Ele mostrou pra gente que não, né? Mas ninguém sabia porque Nicocado Avocado postou muitos conteúdos recentes. Entre aspas, porque eles foram gravados há mais de dois anos. Mas Nicocado estava em uma jornada de perda de peso e gordura. Em silêncio. E o que ele fez? Foi fenomenal. 114 quilos em 24 meses sem cirurgias tem que ter uma magic pill. Talvez um medicamento. I don't know. But let's talk about it. Peraí, antes de continuarmos o vídeo, eu preciso falar da... Opa, vamos dar uma cladizinha. Para que vocês tenham noção do impacto que Nicocado Avocado tem na internet mundial, o vídeo que ele postou há 48 horas sobre seu emagrecimento já teve 31 milhões de views. Sabe o que isso significa? O YouTube dos Estados Unidos paga cerca de 10 mil dólares a cada milhão de visualizações. Ou seja, só nesse vídeo o garoto ganhou mais de 300 mil dólares. E contando. Nicocado Avocado... Tá bom. 300 mil dólar dá... Um milhão e meio, quase. É por aí, né? É pior. É um dinheirinho bom, né? Tem um conteúdo que eu considero disgusting, a.k.a. nojento. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o TikTok do Nicocado Avocado. E ele estava postando, obeso, mas era fake. Vamos dar uma olhada em alguns vídeos. Nick, o que você vai fazer, rapaz? Um cheeseburger. Um burrito, parece um taco. O que mais, cara? O que mais? Frango frito. Damn, brother. Nachos e ranch. Pessoal, pra quem nunca experimentou, o molho ranch é fenomenal. Coloca qualquer molho no chinelo. É o top 1 nos Estados Unidos e o meu favorito desde o high school. Eu recomendo. Se você ver esse molho, compre. Ele é bom com tudo. Caralho, eu estava nos Estados Unidos esses tempos atrás e não experimentei. O que é? Entra aí, pânico! Facilei, mano. Ah, mas não assim, Nick. Refrido também? Ah, mano, é muito nojento. Nicocado, por favor, não. Não faça isso. Nicocado, não! Ah, mano, não dá não, velho. Por que, cara? Por que você vai fazer isso? Você está bebendo mesmo ou está fingindo? É por views? É por likes? Não! Nicocado, não! Isso é maluco, pânico! É realmente, o conteúdo dele, na minha opinião, é desprezível. Se você gosta, cada um, cada um. Mano, não é possível que alguém consiga assistir uma porcaria dessa até o final, velho. É muito nojento, velho. Você é louco. Eu te respeito, ok? Vamos lá, continuando. Quando eu disse que ele fazia amor com a comida, quase que é de forma literal. Só faltou ele puxar o beisebol, Beto. E fazer uma farra, porque olha esse tipo de conteúdo. E detalhe, 1.4 milhões de likes, 1.4 milhões de celulares curtiram esse vídeo. Sabe o que isso significa? Que mukbang dá muito din-din. E as pessoas produzem esse conteúdo. Se tem audiência, tem produção de conteúdo. Ah, não, mano. Não tem pra onde fugir. Por muito tempo, eu acho que Nicocado ficou escravo disso. Ele ficou muito pressionado a produzir esse tipo de conteúdo. E por oito anos, ele viveu de forma desregrada e conviveu com a obesidade. Nicocado, não. Pizza. Papa John's Pizza. Papa John's é uma rede de pizzarias dos Estados Unidos. Muito boa mesmo. Não comi também. Tenho vontade. Nicocado. Eu estou sempre dois passos à sua frente. Estou sempre dois passos à sua frente. Muito magrinho mesmo. Olha lá. Ó. Ó o perpetão virou o professor Xavier, mano. Ó. Só a coordenação motora, né? Coordenação motora não é lá essas coisas. Que é só isso? Eu estava crente que você ia falar algo mais interessante. Então, assim, pessoal. Por oito anos, ele conviveu com a obesidade. Assim, obesidade... Quando a gente fala em obesidade, tem um grau leve, moderado e grave. O grau dele, obviamente, era grave. Afinal de contas, ele perdeu 114 quilos. E atualmente, ele está com 72 quilos. Eu realmente gostaria de ver o exame de sangue dele. Ele conviveu com a obesidade por muitos anos e se alimentava muito mal. Quantidades massivas de sódio e gordura saturada. Sem dúvidas, isso terá um preço. Oito anos na obesidade extrema. Não é muito interessante. Nico Caddo, mostre seus exames. Eu estou muito curioso. É claro que eles estão melhores. Principalmente perfil lipídico. Mas eu gostaria de ver como está a sua função cardíaca. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Faz sentido. Faz sentido. O Rodrigo Góes está um passo à frente, né? A gente pensando, pô, o cara emagreceu, pá. E ele pensando no coração. Você está vendo esse vídeo em plena segunda, né? Não é o Nico Caddo, Avocado. Vire padrão, vá para a academia ou use o Zenpec. Será que ele usou o Zenpec? Se tiver usado, não tem problema. Ele estava com obesidade grave. O medicamento pode ter sido de grande ajuda para ele. Mas ele não falou nada. Pode ter sido só dieta também. 24 meses é muito tempo. Vocês realmente não perceberam que ele sumiu por 5 meses? Não foi 5 meses não, cara. Ele já falou no vídeo dele. Ele teve uma jornada de perda de peso e gordura de 24 meses. Foram 2 anos tentando emagrecer. Mas é claro, ele pegou todo mundo de jeito. É, tentando não, né? Ele conseguiu, mano. De pôr petão, ele foi para o professor Xavier. Porque dá uma olhada nesse vídeo aqui de 25 de agosto. Agora. E olha o tamanho que ele estava. Adoro assim. Cara, desculpa, mas a barriga dele está me hipnotizando. Pois é. Cara, ele estava muito obeso, né, pessoal? Porque dá uma olhada. Ele tinha um queixo duplo muito aparente. E ele mudou muito. Olha essa foto. Ele está magrinho. Magrinho, Nicocado. O que você fez é extraordinário. Então, de coração, parabéns. Quer continuar fazendo seus mukbangs? Faça. Mas não faça sempre. Cara, imagina se ele resolve engordar tudo de novo. Isso ia ser uma loucura, velho. Tá ligado? Isso ia ser loucura. Tomara que não, né? Inclusive, Nicocado Avocado disse em entrevista que o mukbang o deixou com disfunção erétil e falta de libido. Meu Deus, ele ficou broxa. Tadinho, mano. Olha a barriga dele, pessoal. Corre o umbigo desse cara. Mano, tinha gente que assistia isso, tá ligado? Isso é uma loucura saber que, olha, 740 mil views nesse bagulho, velho. Cê é louco. Então, pessoal, o Brasil também parou com a transformação de Nicocado Avocado. Olha os comentários. Mas em 25 do 8 ele estava desse jeito? E 8 do 9 ele já emagreceu daquele jeito? Não, Lani. Não seja ingênua. Ele emagreceu em 24 meses. Mas ele trollou todo mundo. Ah, mas a Lani é só uma pequena criança japonesa, né? A cidadinha da Lani, ela é... Ela não sabe o que diz. Eu ainda tô sem acreditar. I'm always two steps ahead. Eu sempre estou dois passos à frente. Tô tentando acreditar. Cara, realmente é inacreditável que ele saiu disso. Para isso, Nicocado. Isso foi extraordinário. Parabéns. Cara, eu queria ver ele sem camisa, tipo, pra ver a pele dele como é que tá. Porque deve ter mudado, né? Ele deve estar, tipo, diferente a barriga, deve estar mais flácida, sei lá. Vamos dar uma olhada em como Nicocado contou para o mundo inteiro sobre o seu emagrecimento. Há poucos meses atrás, Nicocado estava imenso em seu último vídeo do YouTube. Mas isso era o que as pessoas estavam pensando. Mas não. Esse vídeo havia sido gravado há bastante tempo e Nicocado estava emagrecendo. Two steps ahead. I am always two steps ahead. Am I two steps ahead? The greatest social experiment for my entire life. It's alluring. It's compelling. É agressivo para observar todos esses seres desorientados que roam a internet em busca de histórias, ideias, rivalidades, onde eles se sentem encorajados e engajados, onde eles se envolvem com as histórias e se tornem um produto de influência. Ele tá amarelão, né, mano? Olha a pele dele. A mãozinha, assim, ó. Ele tá com a mão amarela, né, velho? Ele ficou meio amarelo, mano. A mão dele tá um pouco amarelada, né? Foi o que eu falei, mano. Não é? Tá mesmo. Então eu sou o vilão, porque eu me encontrei um. E você vai continuar a consumir essas histórias sobre mim, ano por ano. Ele é o Lex Luterman. Esse discurso foi muito forte. Esse é o Nicocado Avocado, que começou no YouTube em 2014, produzindo conteúdos saudáveis, vlogs vegans e também tocando seu violino. E ele toca muito bem. Mas o que deu dinheiro a Nicocado Avocado foi o... E ele toca muito bem. Comer como um animal dá muitos views. Comer como um animal dá muitos likes. Sim. O ser humano precisa ser estudado. Eu não gosto desse tipo de conteúdo. Mas cada um... Cada um. Nicocado Avocado emagreceu. E por essa razão... Parabéns. Esse aqui é o Instagram do Nicocado Avocado. Real Nicocado. E ele estava assim há cerca de 24 meses. Now boom! Look at him! O garoto está magrinho. E com a aparência mais feliz. E mais saudável. Eu comparei alguns conteúdos do Nicocado. Sem dúvidas, ele parece mais feliz. Agora, aqui ele estava obeso com muitas estrias mesmo. O que ocorre naturalmente quando a pele estica. As estrias incomodam muito. Eu não gosto. Quando eu praticava o bodybuilding com muito rigor. Fazia meus bulkings. Eu ficava imenso. Claro que vinha muita gordura. Eu cometia alguns erros. Mas as estrias me incomodavam muito. Com o tempo, elas vão clarear. Mas sem dúvidas, elas são chatas. Beleza? Esse aqui é o perfil oficial do Nicocado. Mais uma foto dele imensa. Com muita gordura corporal mesmo. E agora, magro? Saudável? I don't know. No one knows. Só ele e o médico dele. Isso aqui que ele postou, pessoal, é uma vitória para muitos obesos. Eu tinha muitos pacientes que falavam que o que eles mais gostavam quando emagreciam era conseguir sentar assim, abraçando os próprios joelhos. Eu tenho certeza que o Nic estava pensando nisso. Esse aqui é o perfil do Instagram dele. Se vocês quiserem acompanhá-lo, vão em frente. E aí, o que vocês acharam da transformação de Nicocado Avocado? Comenta aqui embaixo. E essa foi a minha reação ao emagrecimento de Nicocado Avocado, que perdeu 114 quilos de gordura. Damn! Garoto, você venceu. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay Naughty Kids. Rodrigo Góes! Out! Sigam o Rodrigo, galera. O Rodrigo é brabo demais. Cara, hein? Foda a transformação do Nicodilados, hein? New Rounds, I'm a New Rounds.